O Evangelho de Lucas 24, versos 13 a 35 O episódio dos discípulos de Emmaus é uma síntese do que nós vivenciamos todas as vezes que celebramos a Eucaristia. Celebramos a presença de Jesus em nossa vida ouvindo sua palavra e participando da partilha do pão. Jesus se aproxima dos discípulos de Emmaus que ainda não haviam compreendido a ressurreição e caminhando com eles reafirma sua presença viva e a verdade fundamental. Deus nunca deixará de caminhar com seu povo. Jesus ressuscitado está conosco e se faz presente na escuta e na compreensão da palavra de Deus. Pois toda a Sagrada Escritura se orienta para a missão de Jesus e a partir de Jesus se abre para todos nós como um desafio. O desafio de fazer que o projeto de Deus apresentado e vivido por Jesus continue hoje. Mas Jesus ressuscitado só pode ser reconhecido em nosso meio através da partilha do pão. E é assim que a Eucaristia que celebramos se torna o centro da nossa vida. Porque a partilha do pão e da vida é a tradução do que significa na prática o projeto de Deus e a missão de Jesus e nossa, que são a mesma missão. Nossos olhos, como os olhos dos discípulos, só se abrem verdadeiramente quando nós partilhamos. Jesus caminha conosco e ainda hoje podemos escutar a sua palavra. Se ainda estamos como que cegos, ainda não enxergamos certas coisas, assim como os discípulos de Emmaus, se é difícil para nós reconhecer Jesus nas pessoas e situações, talvez ainda nos falte o passo fundamental, o passo da partilha do que nós somos e do que nós temos, simbolizada pela partilha do pão. A Eucaristia, de fato, é a memória do que Jesus falou e fez naquele tempo, que tornamos realidade quando partilhamos a palavra e o pão, de modo que em nós Jesus continue falando e agindo. Comungar o pão é manifestar comunitariamente que estamos comprometidos com a comunhão. Longe de mérito, para além de privilégio, participar da Eucaristia é um compromisso. Compromisso com a partilha que abre nossos olhos para o outro e para as suas necessidades, para Deus e para a sua palavra. É esse o caminho para podermos reconhecer Jesus vencedor da morte, vivo em nosso meio, caminhando e falando conosco. E agradecidos, podemos sentir nosso coração ardendo por ter encontrado o ressuscitado caminhando conosco.